Invencível nos mostra uma grande quantidade de heróis, desde heróis velocistas ao arquétipo de Superman, como Imortal e Omni-Man. Porém, um grupo que se destaca nas suas duas formações são os Guardiões do Globo, um grupo de super-heróis ao estilo Liga da Justiça, mas que depois é revitalizado para uma nova formação. Hoje eu trago um vídeo comentando todos os Guardiões do Globo, nas suas duas formações, do mais fraco ao mais forte, avisando que esse vídeo está sendo classificado por habilidade e poder. Então alguém com poder pode estar abaixo de alguém sem poder, mas isso pode ser porque ele utiliza melhor suas habilidades do que o outro. Tudo dito, deixe seu like aqui embaixo e digite simba para apoiar o canal a crescer mais e mais. Tudo dito, bora para o vídeo! Décimo sexto, Robô Rude, anteriormente conhecido como Robô, é o ex-líder da Patrulha Jovem e dos Guardiões do Globo. Ao longo da primeira temporada, o objetivo de Robô era ganhar um novo corpo, o que é alcançado através do corpo humano de Rex Explosão. Ao completar essa transformação, Robô visava agradar a menina monstro, a quem Robô admira e se preocupa profundamente. Décimo quinto, Supermurfo Supermurfo é o mais novo membro dos Guardiões do Globo. Chegando na segunda temporada, quando os Guardiões enfrentam a Liga dos Lagartos, Supermurfo foi inicialmente introduzido quando Invencible tentou salvar os astronautas americanos durante a primeira temporada. Supermurfo acabou se infiltrando na nave dos astronautas, enquanto ele fazia seu caminho para a Terra para se disfarçar entre a população. Incluir um personagem metamorfo é comum na televisão, com Supermurfo sendo capaz de se transformar em qualquer pessoa. Supermurfo usa Rex como forma de se disfarçar quando conhece os Guardiões do Globo, usando o disfarce como uma introdução perfeita. Supermurfo não parece ter uma força ou habilidade de combate tão incrível, mas acredito que isso vai mudar futuramente. Décimo terceiro, Duplicate Originalmente parte da produta jovem ao lado de Robô, Atom Eve e Rex, Duplicate avançou para os Guardiões do Globo. Como muitos dos seus camaradas, é invencível. As habilidades de Duplicate permitem que elas se clonem várias vezes, permitindo efetivamente que várias versões delas estejam envolvidas em batalha. Os poderes de Duplicate permitem uma utilidade eficaz quando os Guardiões do Globo estão envolvidos em um combate. Duplicate pode salvar civis e camaradas com seus vários clones, fornecendo um suporte adequado à equipe. Mesmo quando a batalha parece sombria, mas ela não possui capacidades tão sobre-humanas, ou tanto experiência. Décimo segundo, Aquarus Aquarus é um homem-peixe que serve como um rei da nação submarina. Quanto aos seus poderes, ele geralmente confia na hidrocinese. Isso lhe permite controlar mentalmente, manipular e moldar a água. Ele geralmente confia em tais poderes para lançar poderosos jatos de água de suas mãos. No entanto, ele está principalmente baseado em ambientes marinhos. As habilidades de Aquarus são bastante limitadas se ele estiver envolvido em combates terrestres. Mesmo em suas batalhas finais contra o Minimam, ele só pôde confiar em jatos d'água de suas mãos que, na maioria das vezes, ajudaram na defesa ao invés do ataque. Décimo primeiro, Encolhedora Encolhedora se tornou um membro vital dos Guardiões do Globo, devido às suas impressionantes habilidades em combate. As habilidades de Encolhedora são semelhantes às do super-herói da Marvel, Homem-Formiga, sendo capaz de se transformar no tamanho de uma formiga para se infiltrar nos inimigos. Encolhedora se destaca como um dos membros mais confiáveis dos Guardiões do Globo, devido ao seu desempenho em batalha. Décimo, Rex explode Apesar de frequentemente parecer um tolo, os poderes de super-herói de Rex o tornam uma força formidável e invencível. Anteriormente parte da aclamada Patrulha Jovem, ao lado de Robô, Duplicate e Atonive, Rex usa explosões como sua principal fonte de poder. Apesar de estar em desvantagem em comparação com outros personagens, como Garota Mostro e Imortal, Rex oferece eficácia o suficiente em uma batalha, devido às suas habilidades únicas. Após a sua quase-morte, Rex recebe um aprimoramento em seu braço, que lhe dá um aumento expansivo de poder, permitindo ele agora lançar rajadas de explosões. Nono, Darkwing Em comparação aos ataques limitados de Aquarius, Darkwing é extremamente habilidoso em combate, apesar de não ter super-poderes. Além de suas habilidades de luta, Darkwing é um estrategista eficiente, cujo julgamento rápido e gadgets ajuda a salvar civis. Ele carrega uma grande variedade de ferramentas, que vão desde pistolas de gancho até algemas magnéticas, juntamente com alguns explosivos. Darkwing realmente faz uso da sua posição de, entre aspas, Batman de Invencível. Oitavo, Green Ghost Como é evidente pelo seu nome, ela aparece como uma noide verde com poder de intangibilidade. Sua forma de fantasma, permite que ela torne suas características físicas intangíveis ao ponto de nenhum objeto físico poder feri-la. Isso a ajuda a passar por matéria sólida com facilidade. Uma vez que ela toca em qualquer outra pessoa, ela pode transferir essa intangibilidade para eles também. O amuleto também lhe proporciona um poder de voo. Ela pode voar em alta velocidade e até mesmo suportar as referências de altitude e mudanças de temperatura. Sétimo, Marciano Um alienígena metamorfo de Marte, o Marciano pode mudar seu corpo para qualquer forma possível, a sua própria vontade. Ele também confia na sua elasticidade para se enrolar em torno dos inimigos e imobilizá-los completamente. Mesmo que o Homem-Man tenha o dominado no final, o Marciano ainda conseguiu limitar os movimentos do Viltrumita. Durante a batalha mencionada na Casa Branca, ele também revela sua imensa força física ao levantar um tanque e jogá-lo diretamente contra os gêmeos maule. Assim como Mulher Marcial e Green Ghost, o Marciano também pode voar a grandes altitudes com facilidade, resistindo a todos os tipos de temperaturas. O Marciano se mostra muito superior em todos os aspectos ao supermofo, estando nessa posição. Sexto, Vento Vermelho Vento Vermelho não só pode correr em alta velocidade, mas também pode antecipar ações. Isso é mostrado em detalhes durante o Massacre de Omni-Man aos Guardiões, quando o Vento Vermelho empurra o mortal para longe, para ele não ser atacado por Omni-Man. Seus poderes também incluem uma durabilidade sobremana e superforça, já que ele pode claramente suportar a enorme força de velocidade resultante da sua corrida. Seus socos também carregam uma energia cinética significativa, mesmo sendo o primeiro a morrer pelas mãos de Omni-Man. Vento Vermelho ainda lutou o suficiente para socá-lo com força o bastante, para rasgar um buraco em seu traje e fazê-lo torcer sangue. No entanto, com isso dito, a força de seus socos também pode quebrar as suas mãos, caso ele não tenha cuidado o suficiente. Quinto, Blindado Blindado é um dos novos membros dos Guardiões do Globo. As recentes missões dos Guardiões em campo fizeram com que Sismo encontrasse mais membros para fortalecer a sua força. Blindado chega com uma atitude honesta e focada enquanto declara alguns fatos sobre Rex e seu desempenho no campo. Apesar de ter tido pouco tempo de tela até agora no programa, Blindado é conhecido por armazenar a energia cinética usada para se fortalecer, tornando um adversário perigoso para se enfrentar em batalha. Espera-se que Blindado enresiba mais de seus poderes, conforme o programa avança. Ele é tipo Invencível, mas não tão forte, mas chega quase. Quarto, Sansão Negro Sansão Negro é um dos únicos dois personagens originais que ainda estão na equipe dos Guardiões do Globo, após o assassinato de vários membros por Omni-Man. Sansão Negro deixou seu cargo devido à perda de seus poderes, em circunstâncias desconhecidas. Com o tempo, Sansão decidiu retornar quando a nova equipe dos Guardiões do Globo foi selecionada. Na nova equipe, Sansão Negro está entre os mais fortes devido à sua experiência de campo e sua mentalidade focada. Ao contrário de Sansão, muitos novos membros têm lutado para encontrar seu senso de foco, especialmente com seus fapés se tornando mais críticos em um mundo fragmentado. Sansão recebe seus poderes novamente ao decorrer da série, voltando ao pódio físico da equipe. Terceiro, Garota Monstro Garota Monstro é uma das recrutas dos Guardiões do Globo, com seu desempenho nos testes tornando-se necessário incluí-la na nova formação. Garota Monstro prova sua força ao derrotar Rex facilmente, em um combate um contra um, durante os testes dos Guardiões do Globo. Invencível eventualmente vem ao auxílio de Rex, para impedir a humilhação pelas mãos da Garota Monstro. Os esforços de Garota Monstro em batalha são eficazes, pois mesmo quando lutando contra um inimigo sério, Garota Monstro pode ajudar seus camaradas como Rude, que começava a enfrentar dificuldades em seu novo corpo após a transição de robô. Segundo, Mulher Marcial A equivalente da Mulher Maravilha nos quadrinhos da Image Comics, Mulher Marcial, é uma guerreira antiga com habilidades semelhantes às de um deus, e se explica a sua super-força. Ela é capaz de levantar objetos que pesam várias toneladas, enquanto também causa danos severos a adversários fisicamente superiores, como o Miniman e o James Mauler. Sua arma de escolha é uma massa que ela pode usar em combate corpo a corpo. Mulher Marcial também pode arremessar sua massa para cima e voar junto com ela. A velocidade de voo que ela pode alcançar é bastante impressionante e comparável a algum Ghost. Sua origem não humana também proporciona uma durabilidade aumentada, e ela pode sobreviver a ferimentos de bala, quedas de grandes alturas e muito mais. Primeiro, Imortal Enquanto o resto dos Guardiões são eventualmente mortos pela traição de Omni-Man, Imortal faz uso ao seu nome, pois é frequentemente revivido uma vez ou outra pela Agência Global de Defesa. Seu dom da imortalidade permitiu que ele vivesse por milhares de anos. De acordo com a história registrada, Imortal imagina pela primeira vez como um guerreiro celta, que então assume várias lideranças ao longo da história. Por exemplo, é revelado que até mesmo Abraham Lincoln era imortal disfarçado. Mesmo no caso dos Guardiões, ele serve como líder principal. Seus poderes são principalmente derivados de uma espiral de energia desconhecida, que lhe concedeu a vida eterna. Além da imortalidade, ele também possui super-força, resistência e voo. Sua destreza física o torna um competidor duro para o Omni-Man, tornando-o também um possível competidor para o Superman. Uma das principais demonstrações de forças de Imortal é quando ele lança Blipeno para o espaço. Ele também possui um fator de cura aprimorado, que o permite se recuperar de ferimentos mortais muito mais rapidamente que seus colegas. Bom, lembrando, o Omni-Man não fez parte dos Guardiões do Globo, ele apenas ajudava o grupo. Mas se ele estivesse na lista, ele estaria à frente de Imortal. Bom, mas e aí? O que vocês acharam do vídeo? Se curtiram, deixe seu like aqui embaixo e também digite o comentário cima para apoiar o canal Crescer Mais e Mais. Tudo dito, até a próxima!